Dar condições para que os jovens rurais permaneçam no campo com produtividade e também com acesso à terra. Objetivos de um encontro de jovens do meio rural que começou hoje aqui em Brasília. Durante a abertura, o governo federal anunciou recursos de 5 milhões de reais para as cooperativas e também para associações do setor. Eles têm entre 18 e 29 anos e estão em busca de mais oportunidades para construir um futuro no campo, com cursos técnicos e o acesso à terra. Reunidos em Brasília, esses jovens participam do terceiro Festival da Juventude Rural. O encontro, que começou hoje, vai até o dia 30 de abril e reúne jovens de toda a América Latina. A agricultora Francisco Oliveira veio do Piauí para mostrar a experiência com o Programa Nacional do Crédito Fundiário, que financiou 500 mil reais no assentamento de 20 famílias no interior do estado. A vida no campo antes de ser beneficiária desse programa era muito difícil, por conta que não tínhamos água encanada, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos casas adequadas para a moradia. E hoje, depois do programa, já temos tudo isso. Durante a abertura do festival, o ministro do Desenvolvimento Agrário anunciou medidas para o setor, como o lançamento de um edital de 5 milhões de reais para cooperativas e associações da juventude rural e uma chamada pública de assistência técnica à extensão rural. São jovens rurais que querem permanecer no campo. E nós, do governo, com a participação da sociedade, temos o dever moral de trabalhar com toda determinação para que eles possam permanecer no campo com a vida digna e produzindo alimentos saudáveis para garantir cada vez mais a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro.